Vamos lá, o anime que tentou ser Evangelion, e falhou, obviamente, vídeo patrocinado pelo MKUltra, bora lá ver, o Piscine tá quebrando na porrada Darling The Franks, vou ser sincero, só esse título dele já me pegou um pouco, porque eu vi tanto essa comparação na época que o anime tava lançando que eu fiquei maluco, mas bora lá, bora lá, bora lá. Uau, mano, uau, eu vejo umas porcaria aqui no canal, né, eu tenho que assumir, porém, essa é a primeira vez que eu vejo um anime que copia outro na cara dura. Cara, sabe o que que é foda? Sabe o que que é foda? Que ele vai usar essa pildo, copia a porra do vídeo todo, sendo que Darling The Franks é literalmente um anime que está referenciando Evangelion como forma de homenagem, porque pessoas que fizeram o anime trabalharam na Gainax e tal. O Piscine vai lançar o Plágio 2, mano, é... E é isso aí, filhão, não é mesmo? Evangelion, quer dizer, Darling The Franks. Esse aqui é triste, rapaziada, já vou adiantar pra vocês que a Coringa... Copia na cara dura. ...a dela vem forte. Ah, assim não dá, mano. Tem que processar, tem que acabar com essa porra. Porque eu escrevi esse roteiro com sangue nos olhos. Pra tu ver como a justiça brasileira, ela, ela falha, né. Tá aí o Haluca solto, né. Tá aí o criador de Darling The Franks solto, que plagiou, Evangelion. Ninguém é preso nesse país. Poderia ficar uma madrugada inteira assistindo esses 24 episódios de um anime tosco. Madrugada essa que eu nunca vou ter de volta. Por que que eu faço isso comigo? Bom, então sem mais delongas, vamos logo falar do des... Pô, mas eu vou falar pra vocês. O Piscine é maluco, tá? Hoje em dia, tu assistir 24 episódios numa lapada só... Isso aí, eu não consigo, nem se eu tivesse muito motivado. Isso aí eu fazia quando tinha 15, 14 anos de idade. Hoje em dia, eu assisto dois episódios e já fico com ânsia. Já fico... Eu não consigo ver anime. Não dá, que aí? 24? De uma vez só? Desastre que foi Darling The Franks. Beleza, opinião sincera. Eu curti? Não. Porém, eu gostaria. O anime é um drama com ação de robô gigante. Pô, cara, eu vou falar pra vocês que Darling The Franks, pra mim, é complicado. Porque no início, eu curti muito, saca? Eu gostei muito do início de Darling The Franks. E com o tempo, o anime foi visivelmente se perdendo. E eu não queria aceitar que o anime estava visivelmente se perdendo. E na época que estava lançando, eu tentava de tudo pra falar... Não! Não! Que isso! Para! Para de exagerar! Não, nada a ver. O anime tá tentando. E a cada episódio, o anime, ele só se autodestruía de uma maneira que eu me sentia mal. Eu falava pra mim mesmo, caralho, eu sou um idiota. Mas eu não conseguia admitir que tava horrível. Eu falava, não! Calma aí! Até o final do anime, eu tava achando ruim. Mas eu meio que falava, não! Mas aquele final, ele foi, né, poético. Você não entendeu as nuances e tal? Eu me odeio. E a partir do drama, ela realmente é interessante em alguns pontos. Assim, ela é completamente quebrada. E isso foi o principal motivo de fazer eu não gostar de nada desse anime? Sim! Porém, seria legal se ela funcionasse. A animação também é boa de ponta a ponta, tá ligado? Não tem muita coisa que falar. É o estúdio Trigger, eles sempre fazem um bom trabalho. Pior que não foi o estúdio Trigger, né, que animou. Quem animou o Darlene de Franks foi o Cloverworks, né? Na época, o Cloverworks ainda era um sub-estúdio do A1 Pictures. Durante a produção de Darlene de Franks, esse sub-estúdio se tornou um estúdio independente. Que aí veio a ser o Cloverworks. E o pessoal da Trigger, basicamente, fez o quê? Fez o roteiro e essas coisas, né? Então, é uma collab entre Cloverworks e A1 Pictures. Porque no início era A1 Pictures. Mas o sub-estúdio que fez já não era mais A1 Pictures. Foi durante o anime de Darlene de Franks que ele se tornou Cloverworks. Ele virou Cloverworks, esse sub-estúdio. E meio que se tornou independente do A1. Mas... e é por isso que foi basicamente o Cloverworks que animou. E a Trigger, basicamente, criou o conceito... Se eu não tô enganado, é o designer de personagens, roteirista, era da Trigger, etc. Mas eu acho que, basicamente, acho. Não lembro, tá? Desculpa. Mas acho que grande parte do anime, basicamente, foi animado pelo Cloverworks em si. E agora, beleza. Vamos lá, logo, falar da história de Darlene de Franks. O anime acompanha a história do Hiro. Esse protagonista aqui é meio depressivo. Ele vive num mundo pós-apocalíptico. Onde pré-adolescentes pilotam robôs gigantes pra lutar contra criaturas que veem hordas. Todas essas criaturas têm um design diferente e habilidades diferentes. Massa. Precisa elaborar um pouco mais? Né? Evangelion aqui que eu tô falando? Pra quem não viu Darlene de Franks... Ah, não! Ah, não! Essa descrição não é exagerada. Isso é literalmente o que o anime é. É literalmente... Não dá, não dá pra fazer isso. Uma cópia de Evangelion na base. Porém, né? Se fosse só isso, tudo bem, né? Copiou ali um pouco a ideia de Evangelion, mas vai pra um caminho completamente diferente. Aí é que você tá muito enganado, viado. Caralho! Por isso, então, que Darlene de Franks é ruim? Porque copiou Evangelion, ah. Moleque, não tem condição. Esse anime, ele é uma cópia de Evangelion em tantas cenas, em tantas temáticas que... A gente vai falar disso agora. Vamos tirar isso do caminho, logo. Bom, começando com a 02, que eu não vou falar o nome dela em inglês, porque eu acho muito... Que ridículo. É. Zero two. Ela é o interesse romântico do protagonista e uma das personagens que mais vai ser desenvolvida durante a história. E é que, logo na introdução dela, a gente consegue ver que as tetas dessa desgraçada tem mais física do que a merda de Cyberpunk inteiro. Piscine, assim, né? Seios femininos balançam. E lembrando que 02 também é um número da unidade 02 da Asuka no Evangelion. E falando em Asuka, tem... Cara, acho que a partir daí já estava óbvio que era uma referência, era uma homenagem a Evangelion, né? Tipo, o nome da personagem sem referência ao robô da Asuka de Evangelion. É uma óbvia homenagem. O Piscine tá vivendo num mundo que é uma cópia. Que ninguém... Ninguém viu isso. É um plágio. Tá ali. Ninguém notou que é um plágio. Eu adoro o Piscine, cara. Essa mina, que atitude dela... Em algumas cenas, esse design me lembra bastante a Asuka em si, né? Talvez... Por que será? Seja coincidência, né? Ah, e só explicando o bagulho... Cara, imaginou o Piscine fazendo esse vídeo, pensando... Não, porque agora eu vou desmascarar esse anime. Eu vou mostrar para o mundo que ele é uma cópia de Evangelion e a gente, tipo... Então, Piscine, meio que... É, a gente... Essas bordas pretas aqui, não foi o que eu coloquei. É do anime. Ah, sim, o negócio de Zero Two dá pra ler como Oni também, né? Que dois é Ni. It, Ni. Ni, dois, Oni. Sim. Boa, Purim. O Purim é incrível. Eles colocam esses bagulhos aí pra ficar, tipo, cinematográfico, pra mostrar que esse momento é importante porque o seu cérebro primitivo não consegue entender que essa cena aqui é impactante. Tem que ter as bordas pretas. E o melhor da existência delas é que quando acaba a cena importante, ela só... Cara, maravilhoso, mano. Tem uma cena do Hiro mostrando que ele não consegue pilotar o robô dele, muito parecida com outra cena aí de um anime. Pô, tá de sacanagem, eu vou desmaiar com esse anime. Inclusive, vamos aproveitar pra falar do layout dos robôs do Dali in the Friends, que, mano, é igualzinho. Pô, não é possível. Não é possível. Infelizmente, o Piscine não atendeu minha chamada. Eu ia ligar pra ele agora. Pra poder perguntar se ele tá maluco. O do Evangelho, viado. Olha essa cena. A cena em si é parecida. Também não podemos esquecer do momento que aparece uma vez, apenas uma vez, no anime inteiro, que é dessas asas douradas aparecendo quando eles derrotam o inimigo. E, bom, eu... Pô, tu tá de sacanagem, hein, Piscine? Pô, esse vídeo é uma grande ironia, gente. Calma. É uma piada. É uma grande piada. É. Acho que já tá ficando redundante aqui, já, né? Cena do enforcamento. Checado. Pode tirar dali se os caras tão fazendo questão de cobrir tudo aqui, filhão. Só que assim, eu tô jogando essas cenas aqui sem contexto, tá ligado? Até que elas têm algum contexto. Não que isso seja justificativa pra esse plágio épico. Ele realmente, ele fielmente acredita que é um plágio. Que incrível, cara. Que vontade de cobrir, mano. Eu amo Piscine, velho. Isso porque o Liyama foi conversar com o Piscine sobre Darling the Freaks antes dele fazer o vídeo, hein. O que que o Liyama falou pra esse garoto? Que esses caras tão fazendo. Porém, existe uma cena que não agrega em nada. Ela só tá lá pra ser uma cópia de Evangelion. Que é quando esse robô aqui entra no modo berserker dele. Bingo! E logo aparece uma boca com dentes bem quadrados. Sim, sim. É pra literalmente ser uma cópia. É uma referência. Quadrados que lembra, obviamente, o Eva Unidade 01. Só que assim, isso não desenvolve a real natureza dos robôs do Daryl and the Freaks. Porque ela não existe. Eles são só robôs. Eles são robôs. Não existe natureza de robô. Robô é metal. É urânio. Não sei do que que é feito robô. Robôs mesmo, tá ligado? Ela só tá ali pra fazer a checklist. Não, sim. Rei Leão copiou o Kimba, no caso. Rei Leão, de fato, copiou o Kimba. Isso é verdade. Diste de ser igual a f... Daryl and the Freaks. E, mano, tem muito mais cena que isso. A gente tá ali na ponta do iceberg, tá ligado? Eu só não vou falar aqui pro vídeo não ficar enorme e repetitivo. Tirando um episódio que eu vou ter que falar mais pra frente aqui nesse vídeo. Bom, mas voltando pra história. O governo cria alguns times de pré-adolescentes pra pilotarem os Freaks. Que são esses robôs que eles precisam ser pilotados em casal. E é claro que tem que ser pilotado desse jeito tosco. Foda. Mano. Malandro, isso daqui não faz sentido, tá ligado? Claro que faz, piscine. Isso aqui transcende o fanservice. Porque até no robô... Piscine, é que assim, nem sempre as pessoas acham que de ladinho é poggers, né? Às vezes, de ladinho não é o suficiente. No robô de treino, tem uma bunda instalada ali pra você já ficar acostumado. Isso aí é porque o japonês, ele não transa, piscine. Então o anime, ele tá fazendo uma clara crítica, né? A esse fato, né? A baixa taxa de natalidade. Cara, pelo amor de Deus. Mas faz sentido. E o fanservice que a gente tem aqui, não é aquele fanservice piadinha, tipo... Ai, droga, ele me viu sem roupa. Ai, Onisha. É aquele fanservice que... Onisha é fanservice. Só você ver. É pra você. Essa cena aqui, ninguém tá vendo. Não tá agregando em nada. Mas você aí, dependendo de quem tu for, tá agregando bastante. E, inclusive, tem um contraste legal nesse anime que, mais pra frente, tem uns moleques que eles que ficam de quatro e as minas que ficam sentadas pilotando. Só que você acha que eles sexualizam os moleques? Só. Não, né, pô? Tá louco? Vai sexualizar a rapaziada? Vai mostrar a raba dos moleques? Caralho, aí ele militou, hein? Aí ele lacrou, hein? Não. Tem que mostrar a raba só das minas, pô. Pelo amor de Deus. Pô, mas a parada que o Hiro queria pilotar, porém ele não... Merda. Piscine feminista. O Piscine, ele acha que o machismo é errado. Tá errado isso aí. E ele é incompatível com a sua antiga parceira. E isso era a mesma coisa que aconteceu... Cara, só eu acho que nada a ver esse negócio de menstruação em mulheres. Nossa, isso é tão ruim pra elas. Elas sentem cólica e tal. Se eu pudesse, eu passaria por isso por elas, sabe? Essa é a verdade. ... com a 02, já que todo mundo que pilotava com ela pelo menos três vezes ia de base na terceira. Aí, adivinha? O Hiro, por algum acaso, consegue pilotar com a 02. E ele fica apaixonado na menina. Instantaneamente. Ah, mas Piscine, assim, a 02, ela é bonitinha, né, cara? Assim, se tem uma mina dessas, assim, te dando mole, tu é um cabaço. A mina parece te dar um beijo, te dar um mole, assim, tu vai ficar apaixonado. Pô, aí tu tá de sacanagem, né? Acabei de ver aqui o caso Tio Gin e Haluka. Que foi web namoro ainda e tu acha que na vida real não ia dar certo? Ah, isso aí é loucura. Tá ligado, não teve nenhum desenvolvimento de personagem. É, então... Eles mal conversam. Porém, depois de alguns episódios, a 02 é ser removido do time que o Hiro tá. E aí ele vai lá dar um discurso pra ela. Que, sinceramente, eu só consegui ouvir desse jeito. 02, não vá. Eu quero pilotar com você. Eu não tinha anotado antes, porque as nossas interações eram monossilábicas. E você só sabia me chamar de Darling. Mas mesmo comigo conseguindo contar nos dedos o número de palavras que você falou pra mim, eu sou gado bastante pra conseguir te amar, 02. Então, por favor, volta pra gente pilotar junto. Eu tenho certeza que esses guarda aí não vão tá ouvindo o que eu tô falando e não vão ficar em alerta pra te parar antes de você fazer algo estranho. Eba, eles conseguem pilotar junto e o Hiro fica com uma gororoba nojenta no peito, credo. Isso aí é sífilis, né? Gororoba é que quando ele pilota pela terceira vez, o bagulho toma conta do corpo dele. Mas aí, graças ao poder da amizade, a gororoba some do corpo dele e nunca mais excitado. O que era isso? Na real, que isso é um bagulho extremamente recorrente pra esse anime. Vários momentos importantes... Nunca mais excitado? O garoto literalmente não vira um Oni no final do anime? Ou eu tô louco? Eu lembro que o Hiro ele ficava com um chifrinho em tudo no final do anime, mano. Os pontos de virada pra história ou pros personagens são completamente esquecidos ou ignorados, tá ligado? Como por exemplo... Pô, ele vai me fazer defender Darlene the Franks? Sério mesmo? É isso mesmo? Tu tá maluco, PC? Olha o que tu tá fazendo comigo, cara. Tu acha que isso maneiro? Por exemplo, a Zero 2, que ela é uma personagem que ela existe pra ficar provocando todo mundo. Ela é meio chata. Essa é a personalidade dela. Tem até um episódio que ela bate num moleque. Mas literalmente no episódio seguinte... Ela tá bem. Todo mundo ali já perdoou ela. É igual o Big Brother. Cara, o PC nunca viu um Big Brother, né, cara? Big Brother é assim, cara. Todo mundo convive. Cai na porrada. Geral. Dia seguinte, todo mundo conversando. Batendo papo sobre moela, sobre pão, sobre ovo. É assim, cara. A tua personalidade dela, ela evaporou. Ela virou outra pessoa. Ou quando esses dois pedaços de lixo aqui decidem se casar, que a polícia militar vai lá pra impedir o casamento deles e apaga a memória dos dois. Ou seja, todo o desenvolvimento romântico deles... Caralho. Foda-se. Esse é um anime de drama, mas ninguém pode se amar aqui. Então, essa é a crítica do bagulho. Eu só queria dar meus para... Essa literalmente é a crítica do episódio, o PC. Parabéns aí pra... Polícia militar de Darling in the Franks, porque pra parar um casamento de duas crianças, eles mobilizam um exército inteiro. Agora, pra escoltar uma meio demônio... Não, aí não tem como. Isso que eu ainda nem comecei... Vou parar um casamento de crianças, tudo bem, mas... De uma meio demônio, realmente. Comecei a falar das lutas... Mesmo errando, ele é certo? ...de robô, viado. Que, pelo amor de Deus, era melhor nem começar a falar mesmo. Veja bem, a animação, ela é legal. Porém, foda-se a lógica. Sabe em Evangelho, onde os anjos têm aqueles núcleos vermelhos que eles têm que quebrar? Até porque Evangelho não tinha lógica pra caralho. Praticamente todo episódio, eles miram naquilo, ou o núcleo tá meio pra fora mesmo, sendo aparente ali no personagem. Então, pasmem, aqui é exatamente a mesma coisa. Por que será? Só que o deles é azul, hein, guys? Meu Deus do céu, já virou outro anime. Só que no começo, ele se mantém consistente ali, tipo, ah, a gente tem que caçar onde o núcleo tá pra conseguir destruir. Mas os bichos vão ficando tão grandes que eles só acertam. Tipo, olha o tamanho desse mamute. E eles acertam o núcleo na sorte, tá ligado? É isso, foda-se. Eles não têm radares? Não tem alguém pra falar? Caralho, cara. Assim, o piscine, ele faz um nitpick no bagulho, tá ligado? Ele vai até a última gota. Se o piscine fosse um vampiro, ele ia chupar cada gota do teu organismo, tá ligado? Sabe? Porra, caralho, se o piscine gostasse de pica, ele ia chupar até a última gota dos teus filhos do teu saco. O núcleo geralmente fica naquele pedaço, porque não tem esse bagulho, mas eles descobrem. Porra. Também tem aquelas incoerências idiotas, tipo, esse robô aí sai voando, mas depois ela precisa de ajuda ali pra ela conseguir subir num bichão. Tipo, tá ligado? O design dos mecha também, com esse rostinho de personagem de anime... Nossa, é tão lindo, né? Ah, eu gosto. Cara, tem também esse episódio aqui. Eu gosto dos mecha, eu gosto dos mecha. Que é um desses nobres soldados se sacrificam segurando explosivos pra derrotar uma ameaça gigante. Só que tem um porém, mano. Esta ameaça é o fudendo Titanic. Se ele... Foda. Foda. Se eles deixassem as bombas no chão e saísse tranquilamente andando, não precisava nem correndo, ia dar o mesmo efeito. Esta miséria... Tem uma teoria que eu acho que o Piscin gostou de Darling. Só pra manter o personagem aí tem que falar mal de alguma forma. Fato. Nossa, fato. Ele não ia pular. Ele não ia virar. Inclusive, eles só ajudaram ele a conseguir quebrar o domo da cidade. E por último, eu quero mostrar um som bem peculiar que a robô da Zero 2 faz numa cena. Escutem isto. Reconheceram de algum lugar? Bom. Não, é impossível. Pois é. Eu não esperava ouvir o barulho do Bowser do Mario 64 no meu anime de robô. Mas... Tá aí, fica de curiosidade. Resumindo, lutas de robô. Bom. Lixo. Aí depois de aguentar tantos episódios extremamente repetitivos porque eles têm esse mesmo sistema de evangelho, de vento... Eu gosto muito do episódio que eles falam Eu te amo. Aí eles falam Eu te amo. Eu te amo. Aí eles falam Eu te amo. Aí começam a tocar uma música épica. Aí o robô fica dourado e eles destroem tudo. Eu achei isso muito épico, na real. Eu gostei muito na época. Eu achei tipo Nossa, isso é foda. Mas é porque a música era muito boa, na real. Tem um bicho, derrota o bicho, vai pro próximo. Só que de um jeito muito mais chato já que o design dessas criaturas é completamente sem graça. Eles têm a mesma paleta de cor. Eles têm a mesma paleta de cor. Eles não têm nenhuma silhueta interessante e as habilidades deles são extremamente bostas. A gente chega num episódio É porque o anime não é sobre os robôs, né? Assim. Que ele mostra o prelúdio da história. Mostra a vida do doutor que criou esses robôs. E rapaziada, vejam bem. Ah, eu vi isso. 80% desse episódio é a mesma coisa que o prelúdio de Evangelion. Cena por cena. Tô passando as comparações aí no fundo. Eu sem dúvida não tô mostrando todas elas porque tem muita coisa aqui. Mas, meu amigo... Cara, vai ser tipo muito engraçado quando eu preciso descobrir que na verdade esse anime é uma homenagem a Evangelion assim, em vários pontos. E por isso que é tipo igual. É assustador como os malucos tiveram a cara de pau de fazer um bagulho desse, irmão. O doutor aí também tem um desenvolvimento de personagem fantástico. Tipo... Esse vídeo é o maior beijo do século, mano. Pena que saiu no ano errado, né? Tipo, uns 5 anos atrasados. Ele faz umas atrocidades. Uns bagulhos bizonhos mesmo com a humanidade. Mas aí, por que ele pode fazer isso? Porque ele é ateu. Isso aí, mano. Pô, tá explicado. Tá explicado. Aí, depois disso, a gente já desemboca no final. Aonde, meu amigo, é o último prego que faltava pra esse caixão. Do nada, uma raça de alienígenas começa a invadir... Ah, mas aquele episódio que acaba... Pra onde vocês vão agora? E a mina aponta pro alto e fala... Pro espaço. E começa a tocar uma musiquinha. É muito foda, tá? Porque eu lembrei do Luffy falando que ia pro céu em Skypiea. Já ia, né? Falando, vou pro céu. Ali, eu achei muito foda. Porque eu na hora lembrei do Luffy e falei, Nossa, isso é foda. Eu gosto de One Piece. ...a terra pra destruir ela. Aqueles dragões azuis, eles não eram vilões. Eles eram, na verdade, vítimas. Porque eles já foram aterrorizados por essa raça alienígena uma vez no passado. E agora, meu amigo, você tem que focar todo o seu ódio nesses bichão roxo. Os dragões azuis, não. Eles estão do bem. Eles estão lutando contra essa ameaça. Todas as pessoas que eles mataram, todo o desenvolvimento desses bichão azul até o momento mostrando que eles eram o vilão principal, pode jogar no lixo, filhão. Porque agora você tem que... Na verdade, eu acho que o problema de Dying the Friends é que teve 24 episódios e mesmo assim eles não souberam aproveitar o tempo. Eu acho que se esse bagulho dos vilões que vieram do espaço tivesse sido diluído com o tempo, tivesse sido um desenvolvimento mais lento, teria funcionado melhor. É que é tudo muito rápido. É tipo, do nada, três últimos episódios. Vilão. Na verdade, os azuis nunca foram os vilões. Os vilões são aqueles caras roxos. Eles aparecem. Vamos pro espaço. Espaço. Porrada. Vá, 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 vá. Darlene. Zero Two. Aí, Steru. Morreu. Ah, reencarnou. Bonito. Árvore. Crianças. Direcionar o seu ódio pra esses bichos roxos aí que a gente não sabe nem quem eles são. Aí começa uma guerra intergaláctica. Afinal de contas, esse é um anime do Estúdio Trigger e o Estúdio Trigger sempre tem que fazer um final no espaço, né? A gente já tá acostumado com isso. E é incrível como nenhum, nenhum boneco do grupinho principal vai de base. Assim, né? Não que mandar alguém de base aí seria algo bem interessante porque é um anime de drama e isso ia desenvolver bastante a relação do grupo. Não. Eu tô delirando. Aí do nada, Zero Two vira uma robô colossal de grande com... O quê? Não, para. Para, para. Essa parte que é Zero Two vira uma robô gigante é muito foda. Desculpa. Nossa, o anime é uma merda. Esse final é uma merda. Mas o anime tem uns momentos de hype que é muito foda. Começa a tocar música e tu fica caralho. Os momentos que começam a tocar música nesse anime são muito legais. Tipo, tu tem que odiar muito o anime pra não ficar tipo Uh, legal. Isso é legal. Maquiagem e tetas maior do que o estado de São Paulo. Eles derrotam a ameaça e se sacrificam no processo. Só que isso não é uma coisa triste. O anime faz parecer triste, mas... Ele não vai citar que isso aí é um plágio de Gurren Lagann, de Kill la Kill, de Luluco, de qualquer anime da Gainax e do estúdio Trigger? Essa pose? Ele não vai citar. Mas não é. Porque desde o começo esses dois pedaços de esterco queriam ficar a eternidade inteira juntas. E o que que eles fizeram? Eles estão a eternidade inteira juntos agora. Porra, mano do pinão. Esse é o fim de Darling in the Friends. Cara, que anime horrível, filhão. Não tem o que defender. Eu não consigo ver uma qualidade na história, no desenvolvimento dos personagens, nos designs. Tem, tem, tem. Cara, tudo é muito lixo. Toda vez que eles encaminham algum personagem pra se tornar algo relevante, eles já não, não, volta aí que ele tem que ficar basicão, mano. Tudo foi... Tradicionador é boa, animação é boa, os designs são legais, assim. É, tem lutas boas. Tem coisas boas em Darling. É que Darling realmente se perde muito a partir de algum momento. É que assim, Darling, desde o início, já apanhava pra caralho porque o pessoal cismou que era uma cópia de Evangelion plágio também. Teve essa, essa pill na época. E aí o pessoal já batia em Darling porque ficava comparando com Evangelion. Sendo que Darling sempre foi uma homenagem a Evangelion. Mas tudo bem, a gente não vai estar nesse método. Então o pessoal que já era mais cultzinho na época apanhava pra caralho, apanhava não, batia pra caralho no anime. E tudo bem, foda-se, cult é assim mesmo. Só que o anime teve coisas boas. O problema é que ele se perdeu pra caralho em algum momento, realmente ficou meio ruim. E aí, de fato, mereceu todas as críticas. Mas eu não acho que é um lixo completo, assim, tipo, absurdo. Eu acho que teve coisas legais, divertidas. mas realmente, a partir do momento, ele só morre. O foco tá no Hero e na Zero 2, que se pelo menos eles fossem personagens interessantes, legais de se acompanhar... É que ninguém tem coragem de falar isso, tá ligado? Tem muita gente que trata Darling the Franks hoje em dia como se fosse um crime, assim. Se tu falar que tem coisa legal, o cara, sei lá, te segrega da sociedade, te bota numa caverna e te prende lá por algum motivo muito aleatório, assim. Mas nem isso eles são, tá ligado? Sem contar todo esse rolê de copiar Evangelion, tá ligado? Porque mesmo que fosse uma piada... Não é uma piada, é uma homenagem. É muito fora do controle, tá ligado? Ele realmente... Não é bait, ele realmente tá acreditando. Pô, tem um episódio que copia quase cena por cena de Evangelion, viado. Que bagulho é esse, mano? Bom, eu não recomendo Darling the Franks. Ele sabe que o pessoal trabalhou em Evangelion, né? Franks, assistam qualquer coisa, vão ver o filme da Barbie, mas não vejam... Pô, o filme da Barbie vai ser pica. E melhor que Darling the Franks. Bom, rapaziada, mas por hoje é isso. Agora eu consegui tirar um pouco do veneno aqui, tô me sentindo até mais aliviado. Aliviado bastante pra mostrar este desenho maravilhoso que, sem sombra de dúvidas, não é uma cópia de Evangelion. Graças a Deus. Se você quiser mandar sua fanart, entra lá no Discord do cenário parente, o link tá aí na descrição, beleza? Bom, antes de eu também quero agradecer aos digníssimos os membros do canal e os meus amores marcados pelo estigma. Bom vídeo de Gabriel Perecini falando merda, obviamente. É a profissão do nosso amigo, nosso amado amigo. Adorei a review dele. Assina embaixo tudo o que ele falou aqui. Adorei, adorei, adorei. Me trouxe um divertimento ímpar. Adorei o vídeo do piscina. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.